O Estatuto da Segurança Privada foi aprovado no Senado, sancionado pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva e hoje publicado em Diário Oficial da União. Então, hoje, oficialmente, fica revogada a Lei 7.102 de 83. Olha, quarentona a nossa lei, hein? Depois de muitos anos, quarenta anos, foi finalmente alterada a Lei da Segurança Privada. Não vamos mais nas escolas de formação falar 7.102, né? Não vai ser mais essa lei aí do vigilante. Porém, o que mudou? Meu nome é Ulisses, eu sou instrutor de segurança privada, credenciado da Polícia Federal. Sou profissional de segurança desde o ano de 2012. Foi o ano que eu saí do Exército Brasileiro. E nós temos esse canal aqui, onde nós criamos conteúdos diariamente para os profissionais de segurança privada de todo o Brasil. Bom, eu vou fazer aqui uma série de vídeos, talvez uma série de lives, abordando cada temática da nova legislação e, principalmente, quando sair a regulamentação, quando saírem as novas portarias da Polícia Federal, abordando cada assunto, cada temática do novo estatuto, da nova legislação da segurança privada brasileira. Mas, via de regra, mudou-se muita, ou melhor, mudou-se pouquíssimas coisas, né, meus amigos? Foi prometido que iam se criar milhares de vagas, foi prometido que ia acabar com a clandestinidade, foram prometidas muitas coisas. Porém, até agora, para quem leu já o Estatuto de Cabo a Rabo, sabe que foram poucas coisas a ser mudadas, né? Criou lá a função do vigilante-supervisor, criou a função do gestor de segurança, trouxe a segurança eletrônica para o rol da segurança privada, aumentou o valor para uma pessoa poder... Ela vai ter que ter um capital maior social para abrir uma empresa de segurança privada, né? Uma empresa de segurança patrimonial normal, 700 mil de transporte de valores, eu não sei quantos milhões, e assim vai, só de monitoramento, é cento e poucos mil. Então, aumentou, vai ser mais difícil para uma pessoa abrir uma empresa de segurança privada, né? E a parte da clandestinidade vai punir ali com pena de cadeia, com pena de crime, né? Quem fornecer, organizar ou contratar serviço de segurança privada armado no quesito, se a pessoa for o sócio-proprietário. Então, ou seja, clandestinidade em si, pessoal, vai continuar a mesma coisa, porque o cara vai lá que faz a segurança desarmada, clandestino vai continuar, o cara vai lá que... Pô, ele fala, não, eu não sou dono, eu estou só aqui fazendo segurança e tal, nem sei quem contratou. Então, não vai mudar nada, tá bom? A grande realidade é essa daí, pode ajudar um pouco, né? No combate à clandestinidade, no quesito quando fala de punir quem contrata o serviço de segurança privada clandestino. Mas, enfim, porte de arma mudou? Não. Mudança de calibre? Temos uma pequena mudança ali do 38 TPC, né? Mas, em suma, é um calibre permitido. Armamento mudou? Calibre mudou? Pelo contrário, placa balística, nem exige ali que tenha placa balística no estatuto. Vamos ver como vai vir a portaria e a regulamentação. Prisão especial, também não fala sobre a prisão especial. Até agora eu vi percas, percas, não ganhos, né? Vamos ver aí, com as regulamentações, com o decreto, com as novas portarias, o que vai se falar aí sobre esse Estatuto da Segurança Privada. Parabéns aí a todos os sindicatos patronais e todos os sindicatos laborais envolvidos. O Estatuto ficou, ó, uma... ... ...